E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta à Canonave, muito bem gente, mais um vídeo de Summars de Bleach Breve Souls com os Summars da Novel aqui pra vocês hoje. Muito bem gente, antes de começar, mais um recado rápido aqui. Ainda tenho duas vagas aí sobrando na minha guilda aí pra quem quiser ser membro da minha guilda. Vocês têm tido muitas dificuldades pra encontrar membros novos, mas o pessoal aqui é bom. O pessoal aqui, mesmo com 17 membros que tava até ontem, que ontem entrou mais um, conseguiu se manter ainda no rank A aí da guilda. Mesmo só com 17 membros, o pessoal aqui é realmente muito bom. Então se você tá realmente procurando por uma guilda onde o pessoal realmente joga de verdade e... Se consiga se manter do rank A, essa guilda foi feita pra você. Eu vou fazer como eu sempre faço, eu deixo o comentário aí fixado aí embaixo. Aí você coloca o seu nome ou ID. Aí os oficiais da guilda e eu vamos fazer aí uma triagem pra ver quem é que a gente vai escolher pra ser esses dois novos membros aí. E aí pra repor as vagas restantes. Muito bem gente, então vamos aqui pro Summars, vamos começar esse negócio aqui. Muito bem, eu vou dizer como é que vai funcionar esse negócio aqui. Eu quero os três. De... assim... De preferências isso, de preferências eu tô atrás do Riccone e Danieliel, Porque eu quero testar os dois com as segundas suas respectivas coisas e diferenças que eles têm. Mas o meu objetivo aqui é conseguir pelo menos um. Eu quero conseguir pelo menos um desses três aí. Eu não vou chegar enquanto não tiver um desses três aí. Um desses três eu vou pegar nesse Summão aqui. É a palavra de ordem aqui. Então vamos nessa aí. Vai buscando um dos três aqui. Que nesse negócio aqui, um dos três pelo menos eu tenho que ter. Então vambora aqui. Já disse tudo pra vocês que eu tinha pra dizer aqui. Começar um negócio aqui. E é claro, eu não poderia estar de... Eu não poderia deixar de estar nervoso, é claro. Porque eu quero muito a Danieliel, porque eu gosto da personagem de uma forma geral. E eu queria muito testar esse Riccone também. Eu quero também testar essa Danieliel também. Vamos fazer dois desse negócio aqui. Dez, melhor dizendo, desse negócio aqui de três de acessórios aí. De ticket e vambora. Tá, grande coisa. Vamos começar a sair desse negócio aqui. Muito bem. Agora os tickets aqui de Summão. Vambora aqui, como eu sempre faço. Tá, três estrelas, grande coisa. Muito bem. Agora fazer o de quatro pra depois começarmos com os Summons então. Muito bem. Descendo aqui. Quatro barra cinco. Vamos ver o que vem pra gente aí. Tá, é um quatro. Tá bom. Muito bem. Olha a hora de começar. Vou começar acho que com os dez singles então. Depois eu vou pros múltiplos aí. Porque a gente vai brincar um pouquinho aqui. Já juntei aí pra caraca. Agora é hora de gastar um pouco delas. Muito bem, Kylab. Só quero um dos três, tá? Você não vai me deixar sem um deles, tá? Não faz isso comigo não, né? Não vai me fazer esse ataque do coração aqui não. Pelo menos um dos três. Seis mil e quinhentos orbs. Não sei o que quantos eu vou fazer aqui. Valendo. Tá, esse veio um três, tá bom. Vamos aqui pro segundo single. Mais um três. Terceiro single. Será que é um circo? Ih, caramba, é um circo. É um circo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Jogo. Agora não. É, e agora? Eu acho que é uma trap, né? É, e caramba, droga. Maldito de um tag time churrei que eu já tenho. Ah, que saco. Já não começamos bem. Já começamos tirando uma trap repetida. Ah, foi no terceiro single. Eu já comecei tirando uma trap repetida. Ai, ai, ai. Já vi que vai ser sofrência. Já vi que vai ser sofrência. Ah, vamos lá. Quarto single. Quem sabe não vem um outro cinco agora? Eu acho difícil. Agora que claramente vem pra mim num single veio de novo. Agora é um... Oh, que Deus! Dois seguidos. Que isso? Meu Deus do céu. Acho que é um do novo, não é? Não, ah, é um Yu-Gi-Ohio. É um que eu não tenho. Mas tá bom, tá bom. Que isso? Isso não tá meio esquisito. Tá bom, esse aí eu não tenho. Pelo menos eu não tenho. Mas não veio ninguém do banner até agora. Mas pelo menos foram dois singles e dois cinco estrelas seguidos. Isso nunca aconteceu comigo antes. Mas tá bom. Esse aí pelo menos eu não tenho. Então alguma coisa desse sumo aqui eu já consegui. Por um preço muito baixo de ovos por enquanto. Mas não veio ninguém no banner ainda. Tá beleza. Que isso? Esse sumo tá muito esquisito, rapaz. Parece que a minha sorte tá boa, mas tem que ver alguém do banner, né? Tem que ver alguém do banner. O quinto single agora. Ai, meu Deus. Ai, quando eu for pros multis então o negócio vai ficar complicado. Já tô até vendo. Tá, vem um três agora. Tá, beleza. Ai, ai. É sempre bom ter personagens humanos aí pra fazer, sei, Camão Quest, sei lá, esse tipo de coisa. Vamos ver como é que esse yukyu aí vai sair. Nem sei se eu vou usar esse yukyu aí. Eu posso deixar ele no 200 e sei lá. Ai, ai, ai. Aí o sexto aí vem mais um... O sexto single aí vem mais um três. Eu cudei logo pros multis agora. Ai, ai, ai. Sétimo single. Ai, jogou pra falar não do banner. Porque um do banner. Se eu não vou sair daqui sem ter um do banner. Não é possível isso aí. Ah, vamos agora pro oitavo. Já que veio mais um três agora. Ah, esse sumo tá muito esquisito. Esse sumo tá muito esquisito. Tá legal. Essa... Eu não posso mais te falar que single no Homem da Sorte não. Eu tô clicando aqui. Obrigado. Já vieram dois cinco estrelas seguidos no single. Isso nunca aconteceu comigo. Nunca. Caramba. Vem um terceiro cinco estrelas agora. Agora é o do banner, não é? Eu acho que é um, né? Véi. Vai ver que é um. Não! Tag Team Ranger eu também não tenho. Mas é um do banner. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que pensou nesse negócio, não. Eu não sei, não. Tudo bem. Eu não tenho. Mais um aí que eu consegui no single. Ai, caramba. Ai, ai, ai. Eu não sei o que pensar nesse sumo, não. Chega de trap. Me dá um do banner, jogo. Me dá um do banner. Vai um do banner aí. Vai o décimo e último aqui de single. Depois vem pro multi. Já tirei três traps, rapaz. Pelo menos duas eu não tinha. Isso que é o meu consolo agora. Ai, ai, ai. Mais um três aqui. Um do banner, jogo. Você não vai fazer isso comigo, não. Você não vai. Você não vai fazer isso comigo, não. Agora eu vou pro multi. Ai, ai, ai. Brincadeira comigo, não é? Ai, a gente não desiste, não. Aí, eu tô com seis mil orbs ainda. Seis mil. Tenho muita pra brincar ainda. Vou tirar um do banner com certeza. Vocês querem ver? Vamos lá. Mais um cinco que agora que vem do banner. Agora que vem. Eu acho que não é. É sim? Maravilha, isso. Já tiramos o do banner. Green Joe. Isso aí. Agora sim. Objetivo concluído. Mas como eu tenho seis mil orbs ainda. Vamos brincar um pouquinho. Deixa eu adivinhar. Mais um tag team, sei lá o que, repetido. Não é? Exatamente. Mais um tag team churrei repetido. Já sabia disso. Mas tiramos um. Na beleza. É o que eu menos queria. Mas pelo menos eu não vou sair daqui zerado. Finalmente tenho um desses espadas aí. Que receberam esse design novo exclusivo do jogo. Finalmente tenho um deles. Caramba. Já não era sem tempo. Não consegui o Gui o Kioha. Mas pelo menos eu tenho um Green Joe agora. Tá muito bem. Vamos ver. Muito bem. Vamos continuar aqui na brincadeira. Que ainda dá. Ainda dá. Eu consegui quatro personagens novos aqui. Dá pra repor orbs muito facilmente. Ainda tem um monte de personagens aí na fila. Que eu já enchei aí pra... Que eu treinei pra 100 estrelas aí. Pra juntar orbs a ele. Então. Vamos continuar esse negócio aqui. Vamos ver se eu consigo... A nele é o Onricone, não é? Vamos ver se eu consigo um desses dois aí. Green Joe é nosso. Um do banner pelo menos. Objetivo cumprido. E é isso aí. Vamos nessa aí. Que eu acho que a maioria aqui desse sumo pra mim tá boa, hein? A maioria aqui tá boa. Tá vindo muita coisa. E um do banner. Ótimo. Mas vamos continuar aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar mais alguma coisa daqui. Acho que é um quatro, né? Não, não, não. A gente consegue tirar mais alguma coisa assim. E agora, e agora, não. É mais um Yuki. Isso... Isso já era de se esperar, não é? Já era de se esperar. É. É. Eu já comecei a gastar algo demais. As traps repetidas vão começar a se acumular. Isso já era de se esperar. Mas eu ainda vou brincar um pouquinho mais. Mas agora que eu tenho pelo menos um do banner, já tô um pouco mais sossegado aí. Quem sabe aparece mais... É a última trap que eu não tenho, que é a Soifon. Quem sabe não aparece aí. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver aí se a última trap aí do que eu não tenho aparece aí. Acho que quatro mil já mais que o suficiente pro round 2 que deve tá vindo aí que eu tenho quase certeza. E ainda tenho cinco mil inteiro pra gastar ainda. Então, tá na margem de segurança ainda. Tá muito na margem de segurança. Caramba, caramba. Parece que nesse aqui só vai vir esse Yuki repetido mesmo, né? Parece que vai ser só isso mesmo. Ah, tá. Vamos esperar esse negócio aí acabar. Já acabou. Tá bom. Fazer aqui de novo. Cinco mil e quinhentas. As obras estão indo embora, mas eu juntei justamente pra esse momento. Então, vambora. Vambora aí. Provavelmente agora deve... Não, acho que é mais um cinco, não é? Ótimo. Vamos lá, Nerea. Vamos lá, Nerea. Vamos lá. Não é não, não é? Target time Hitsugai, é claro. Acho que o jogo vai me dar só uma trap mesmo. Não, um do banner mesmo. Acho que é só isso mesmo. O jogo já foi muito vonzinho comigo, me deu no do banner. Ai, ai, ai. Ah, Nerea, vou brincar um pouquinho ainda. Eu ainda vou brincar mais um pouco ainda. Vamos, vamos. Não vou fazer essa história que foi adicionada ainda. Vou deixar aí pra emergência. Ainda tem o... A história ainda desse evento de roleta aí que eles fizeram ainda. Eu não fiz tudo. Tenho que fazer a parte 3 ainda. Ah, tá bom. Vamos lá. Acho que não vai vir mais nada de novo aqui, não. Ah, só esperar aí pra ver como é que isso vai terminar aí. Vamos ver se ou o Riccone ou a Neliel ainda vem pra mim. Se um dos dois vier aí, eu paro na hora, tá? O que vai... É a palavra de ordem agora. Se um dos dois vier, eu paro na hora. Então, muito bem. Vamos ver aqui. 5.300. 5.300. Não tenho muito hobby ainda. Então, vambora. Vambora. Depois dessa maré de sorte que eu tô dando aqui, vai ser tudo descartado aí pra depois. Aí. Depois de muitos 5, já aparece 4. Óbvio. Claro que ia aparecer 4 também. Já foram muitos 5 estrelas aqui. Muito bem. 5.000 hobbies aí. Mais um 5, pelo que eu tô vendo. Isso. É agora que a Neliel vem. É agora. Eu acho que é, hein? Eu acho que é, hein? Não. É que eu sou estúpido. Eu sou idiota. É claro que eu já vi que eu quero o Ranger de novo. É claro. Muito burro. Eu sou burro. Ah, não. Eu esqueci com essa falada do Tag Team Ranger. Ai, ai, ai. Eu comemorei como um imbecil agora. Ah, acho que o jogo não vai dar outro do banner pra mim, não. Ah, não vai dar, não. Vai dar, não. Ah, eu que eu mesmo esqueci que eu quero o Glim Joe, cara. Mas tudo bem. Ah, mas não. Ainda não. Eu não vou desistir ainda, não. Eu não vou desistir ainda, não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Isso é assim que pra mim funciona. É um do banner pra restante só pegar trap. Meus sumos são assim. Raramente eu consigo pegar dois do banner e zerar banner mesmo só uma vez na minha vida. E olhe lá. E foi de Natal. Foi sumo de Natal que eu fiz isso aí. E foi 2017. Já faz tempo que os heróis irem banejar. Não, eu não posso realmente esperar que eu vá fazer isso agora. Mas pelo menos ou o Riccone ou o Anelian eu tenho que ter, cara. Pelo menos um dos dois. Porque eu realmente quero testar um desses dois aí. E pelo andar da carruagem já não vai dar pra queir os dois. Só vai ser por um mesmo, tá? Mais uma chance aí. Vai, vai. Não, não é. Não é. Aí, mais um Tag Team Hitsugai. Aí as traps estão se acumulando. Ai, ai. O jogo tá começando a dizer que eu tenho que parar de tentar aqui como um imbecil. O jogo tá começando a sinalizar isso pra mim. Ah, tá legal. O que eu faço depois disso? Continuo insistindo. Ou eu faço só mais uns dois. E acabou. Não sei. Ah, não sei mesmo. Não sei mesmo. Ai, ai, ai. Joguinho, joguinho, hein? Vamos lá. Abre a mão aí, Kilar. Chega de Detrap pra mim. Dá pelo menos mais umzinho aí pra eu parar. Dá só. E dá. Ei, tô todo enrolado aqui agora também. Acho que eu quero falar. Tá, isso. Dá mais umzinho aí pra me parar. Tá, por favor. Só mais umzinho. Não é pedir demais, não é? Ah, não é pedir demais. Deixa eu ver. 4.800. 4.500. Tá, vamos ver aqui. Vamos lá, Kilar. É agora. É agora pra eu parar. É agora. Não. 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 Vai outro Green Joe. Mas peraí. Veio um Green Joe. Então ainda tem chance, não é? Ainda tem chance. Ainda tem chance de aparecer algum outro aqui. Quem sabe, não é? Quem sabe? Caramba, quando aparece um aí os resultados vão se repetindo, 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 repetindo. Caramba, é difícil sempre ter resultado novo aqui, hein? Ai, ai, ai. Pelo visto, não vai arrolar não, hein? Poder ficar com esse Green Joe mesmo. Ai, ai, ai. Tem que ficar com ele. Vai ter jeito, não. Não vai ter jeito. Sim, a gente não desistiu ainda. Eu não desisti ainda. Vai ficar o vídeo longo mesmo, porque é banner especial. Vai ficar longo mesmo. Ah, tá legal. Mais um Green Joe repetido. Ah, beleza. 4 mil e 300. E vou decidir aqui agora se vou ficar só com 4 mil, dependendo desse resultado ou não. Ah, 4. 4 mil. Acho que vai ser só isso mesmo. Ah, começou a aparecer 4 mil aqui. Ah, infelizmente não deu pra nem Liel, não. Saco. E nem pro Riccone, não deu. Tem que me contentar com o Green Joe mesmo. Ai, ai, ai. Tá bom, gente. Gente, não sei muito o que pensar desse negócio, não, né? É o que eu menos queria, mas pelo menos eu alcanço o objetivo. Um dele, um dos três, eu consegui, né? Ah, tá bom, né? Hum. Ah, tá. Tô muito feliz, não. Mas pelo menos eu não saí sem nada desse negócio aqui. Ah, tá bom, gente. Talvez esse Green Joe aí me surpreenda. Então, vamos ver como é que vai rolar esse negócio aí. Muito bem, gente. Então, esse vídeo tá terminando por aqui. Até breve.